Atenção Rádio Rio Madeira, e site O Observador. A sua participação. A sua opinião. Tudo que é notícia, chega primeiro aqui. Está no ar, programa do Fogaça. Tudo bem, Rondônia, você, Presidente Mestre, Tio, Paraná, Ouro Preto do Oeste, Canteio do Jamalí e a Grande Porféria. A partir de agora, está no ar o programa do Fogaça. O programa onde você fica informado dos grandes eventos que acontecem no estado de Rondônia. E o programa de hoje já começa mostrando uma obra ali no bairro Fortaleza. Uma rua que a gente fez aqui dezenas de matérias cobrando que fosse feita a limpeza. E hoje, a gente foi lá conferir como está a obra. Você vai conferir agora. Alessandro, a expectativa se tornou realidade aqui na rua Celebridade, bairro Fortaleza. Após a chuva, quais as condições de moradia que ficava essa rua aqui no bairro? Rapaz, toda vez que chovia, alagava tudo porque as ruas são muito baixas, entendeu? Aí, qualquer chuvinha dava infiltração nas casas, entendeu? E agora está melhorando, né? Graças a Deus aí, com esse verão chegou e toma aí, né? Pra ver o prefeito melhorar mais a rua. E o período da chuva, chegou a alagar algumas vezes a sua casa? Chegou a alagar várias vezes, alagou aqui, alagou ali também, várias casas aqui alagaram. Você falou que tinha um buraco na frente da sua casa, aí que prejudicava mais vocês? É, prejudicava. Tinha carro aqui que passava e nem ficava porque é um buraco muito fundo, entendeu? E agora a gente vê a prefeitura mexendo, né? Isso pra nós é uma realidade, um sonho, né? Elogio. É, e também agradecer o prefeito, né? Também que está dando a maior força aí pra nós aí. E época de eleição, né? Tem que melhorar, né? Porque quando eles querem voto, né? Vem atrás da gente. E tem que melhorar. O que você está achando a respeito dessa obra que está acontecendo aqui na sua rua, na frente da sua casa? Tá boa, né? Tá ótimo, praticamente, não vi aí, isso. Eles vieram o tempo aqui, arrumaram, aí foi ter que começou o chuveiro, né? Aí parou. Aí fizeram a vala. Fizeram a vala de lá até sair na outra rua. Aí melhorou bastante aqui, a casa aqui não largou mais. a gente ferrou aqui, né? Aí não largou mais, não. Aí agora que eles fazem esse trabalho, né? Agora, agora vai ficar bom. Raimunda Barreto, você é moradora do bairro Fortaleza. De qual rua? Rua Celebridade. condições de moradia, bem no começo do bairro, como que era? Sempre foi ruim, porque aqui, basta não ter esgoto, né? Quando chove, alaga tudo. A gente tem que andar com os pés dentro de lama, as crianças chegando no colégio tudo sujo. pra gente sair ali pra ir pro asfalto pra pegar um ônibus. Chega lá na beira do asfalto, a raça suja. Tudo é difícil. Logo após a chuva, quais eram as condições que ficava? Lama. Só lama. Quando é lama, é poeira. Nem tá vendo agora. Hoje a Prefeitura de Porto Velho começou o serviço de limpeza do bairro, começou a raspar a rua toda e começou o encascalamento. Vai melhorar as condições de vocês, de moradia? Eu acho que sim, né? Eu penso que sim, espero também que sim, né? Momentaneamente vai melhorar, mas a expectativa da senhora é que futuramente poderia vir uma drenagem, um asfalto. Isso, isso. A gente também esperava, mas a drenagem era mais competitiva pra gente, né? Essa é a sua opinião? É. É a minha opinião. Porque aqui os pessoal não tem pra onde água escorrer. Aí quando o pessoal lava a roupa, joga água na rua e a rua fica toda alagada. Aí, tá. O cascalho, né? Tá bom. Apesar que a gente precisaria de um drenagem, né? Saneamento básico e o asfalto, né? Seria o melhor, mas já tá melhorando aí, ó. O serviço que tá sendo feito aqui é o encascalhamento, a raspagem, o recolhimento dos lixos no meio da rua. tranquilo, tá. Tá ficando um serviço até mais ou menos. O senhor mora quantos anos nesse local? Aqui, nesse local aqui, há cinco anos. Nesses cinco anos que o senhor mora aqui, chega algum benefício pra vocês referente à rua? Rapaz, no momento é esse aí que tá chegando aí o benefício. Esse cascalhamento aí desse ano, né? e a raspagem aí, ó. Tá até ficando bom. Apesar dos tempos que tem que não é feito nada disso, tá ficando bom. No período da chuva, quais eram as condições que ficavam logo após a chuva? Terrível. O William cansou de vir aqui fazer matéria aqui. Aqui na porta mesmo, aqui na minha casa, aqui, ó. Era um mar d'água isso aqui, ó. Vamos ver agora nas próximas chuvas como é que vai ficar, né? Ver se melhora com esse cascalho aí. Você está assistindo Programa do Fogaça no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E as obras do bairro Flamboiã, o serviço de drenagem está sendo feito ali no bairro Flamboiã. Vai ser um mega serviço de drenagem, vai ser uma escavação profunda ali para fazer a drenagem e a equipe do Programa do Fogaça esteve lá conferindo como que vai ser esta obra. A equipe TV do Povo está dentro do maior buraco de Porto Velho para mostrar para você o andamento desta mega obra de drenagem que está acontecendo aqui. e se concluída no prazo certo no próximo inverno amazônico milhares de famílias não vão sofrer com alagamento. Não é isso, prefeito? Sem dúvida, Edna. É uma obra como esta a última vez que foi realizada foi há mais de 20 anos na gestão do prefeito Chiquito S. De lá para cá não se fez nada nem remotamente parecido de drenagem profunda esta obra terá 740 metros de comprimento quase 1 quilômetro são 4 metros e 80 de largura por 3 metros e 50 de altura uma obra enorme e que vai realmente mudar a vida de muitas pessoas eu acredito que já no próximo inverno essas pessoas não vão sofrer com os alagamentos que vem atormentando a vida delas a cada inverno a cada ano ao longo dos últimos 30, 40 anos então é uma obra transformacional são 21 ruas no bairro Flamboyant praticamente o bairro inteiro que receberão cobertura asfáltica mas a principal melhoria é a drenagem é acabar com o problema das enchentes todo ano as famílias não merecem passar por isso a obra foi lançada em junho de 2017 tinha 18 meses para a conclusão nós já temos aí estamos chegando a um ano de obra temos só mais seis meses eu acho que vai atrasar um pouquinho Edna e se atrasar como é que vai funcionar não tem problema ela vai continuar nós tivemos um inverno atípico este ano choveu até praticamente o mês passado as chuvas entraram maio adentro e isso comprometeu um pouco o cronograma essa obra foi suspensa em comum acordo com a prefeitura em comum acordo com a prefeitura e a empresa e está retomando agora com força total o que deve acontecer daqui para frente nós devemos concluir a drenagem a drenagem essa parte principal ainda neste ano ainda neste ano e boa parte das drenagens secundárias também para alimentar com água de chuvas esta galeria isso deve ocorrer este ano e no ano que vem nós vamos entrar com a parte do asfaltamento propriamente dito base subbase e o asfalto o problema aqui do bairro Flamboian era o que? chovia a água não tinha para onde escoar e ela acabava lagando tudo agora com esse sistema de drenagem a água daqui vai para onde? vai para este garapé em frente eu esqueci o nome dele esse canal esse canal vai ser rebaixado um metro e meio porque hoje neste momento aqui nós estamos abaixo do canal então como a água não sobe ele vai ter que ser rebaixado vai ser rebaixado esse canal e vai drenar a água e vai chegando esse canal vai até o Rio Madeira essa água vai sair daqui por essa galeria vem por drenagem até o canal que fica logo ali ao final já é o canal e dali ela segue o custo normal nós tivemos aí cerca de 11 milhões investidos nessa obra certo? exatamente esse dinheiro veio de onde? esse dinheiro é um convênio com a Caixa Econômica Federal com o recurso da Caixa recurso da Caixa com a empresa terceirizada que está executando o trabalho a empresa terceirizada a mesma que executa lá no no bairro Conceição a mesma que executa lá no bairro Conceição e o trabalho que está sendo feito no Conceição também é os moldes aqui do Flamboiano também contempla drenagem só que não há uma obra deste porte porque lá já tem outras soluções de drenagem mais próximas os projetos de engenharia não indicaram esse tipo de obra lá no bairro Conceição mas vai a drenagem vai funcionar que é o que interessa para a população normalmente explica uma coisa para a população prefeito muita gente reclama quando se lança um pacote de obras de asfaltamento por exemplo algumas ruas às vezes dentro do bairro não são contempladas a notícia que eles recebem é porque não tem drenagem fala um pouquinho para a gente dessa questão do problema posterior a fazer um asfalto num local onde não existe drenagem vamos lá deixa eu explicar primeiro o que é a drenagem a drenagem pode ser em princípio superficial ou profunda drenagem superficial é aquela que ocorre na sarjeta então quando a rua tem uma caída no rumo do curso d'água ocorre a drenagem superficial então não há necessidade de fazer o manilhamento a drenagem profunda vai desde a colocação de uma manilha de um metro por exemplo até uma galeria deste porte então é conforme a indicação quando se asfalta uma rua sem drenagem esse asfalto está condenado a ser comprometido porque vai ter alagamento e o maior inimigo do asfalto é a água é a água a água de chuva ela é passageira agora a água permanentemente alagada ali sobre o asfalto vai deteriorar o asfalto e isso eu entendo que é politicagem e jogar fora o dinheiro do povo e isso eu não faço nós só iremos asfaltar as ruas que tiverem drenagem nós estamos agora porque que qual é o critério de opção da prefeitura de Porto Velho no nosso programa de asfaltamento nós estamos dando prioridade às ruas que já tem algum tipo de drenagem o que falta um pouquinho para concluir ou já tem a drenagem pronta porque se nós não asfaltarmos a própria terra da rua vai comprometer essa drenagem então o serviço que já foi feito se não for aproveitado em determinado tempo ele é perdido terá que ser refeito é mais desperdício do dinheiro do povo o dinheiro da prefeitura vem da população então nós temos que ter esse critério ainda este ano nós devemos estar soltando um pacote de alguns lotes de drenagem a minha expectativa é entre 6 e 10 bairros para que se faça obras de drenagem essas obras aí tem que licitar enfim vai esse ano então drena num ano e asfalta no outro então na verdade o nosso desafio é muito grande Edna porque não sei se você tem essa informação mas apenas 58% das ruas de Porto Velho apenas 42% tem asfalto 58% das ruas nunca receberam a cobertura asfáltica então é um desafio enorme é um dado é um número vergonhoso em se tratando principalmente de uma capital de estado Ariquemes por exemplo aqui a 200 quilômetros tem praticamente 100% de asfalto e nós aqui na capital com 58% das ruas sem asfalto isso é um absurdo é lamentável mas é o desafio que nós assumimos não vamos resolver tudo o que eu mais escuto são as pessoas perguntando prefeito e a minha rua e cadê o asfalto nós não vamos conseguir fazer tudo isso é impossível se cada prefeito que me antecedeu tivesse feito um pouco mais nós não teríamos herdado esse verdadeiro drama urbano que é português outra questão que intriga muito a população e a TV do povo está sempre acompanhando aí a movimentação da cidade a pacotes de obras que são lançados obras que são inauguradas e principalmente quando se fala em asfalto o primeiro comentário da população é que eles estão aguardando já a CAERD para vir cortar esse asfalto não existe um meio da prefeitura trabalhar com isso para que seja proibido essa questão assim como se faz a drenagem hoje se tem essa política de primeiro fazer a drenagem e depois passar ao asfalto não teria um mecanismo que a prefeitura poderia usar para impedir ou para que a CAERD se comprometesse em fazer o serviço dela também antes do asfalto veja bem Edna nós entramos em participamos de várias reuniões e entramos com entendimento com a CAERD onde nós adiantaríamos para eles qual é o nosso cronograma para que eles fossem se antecipando então isso é uma questão que em parte vem sendo observado mas o problema o problema maior é que no próprio contrato que esta empresa celebrou com a CAERD há a previsão da recomposição asfáltica e essa recomposição tem que ser imediata mas a coisa não está funcionando como eu esperava e eu já determinei a Procuradoria Geral do município que proponha uma ação judicial para que se interrompa se suspenda esta obra até que se recomponha todo o asfalto degradado em toda a cidade é inaceitável isso é lamentável a falta de responsabilidade da CAERD e desta construtora então está aí obrigada prefeito você conheceu um pouquinho dessa obra grandiosa que está sendo feita aqui no bairro Flamboyant e que vai beneficiar milhares de famílias milhares de famílias que não vão mais sofrer nem com a lama muito menos com as alagações você está assistindo programa do Fogaça no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira mais uma vez o programa do Fogaça está acompanhando essa obra que está sendo feita aqui no bairro Flamboyant hoje há vários caminhões que estão em outro bairro para dar vazão a água fazendo essa obra aqui do lado o morador ele vai dar sua opinião a respeito dessa obra que está acontecendo nesse local qual é o seu nome? Edson Edson a expectativa que é a realidade para o término dessa obra o que você está achando sobre isso? Eu espero que seja realidade não sei só começar e não terminar eu espero que chegue ao fim da obra Quantos anos você mora nesse local? 20 anos Esse 20 anos o primeiro caminhão que subiu aqui foi o meu em 97 isso aqui toda vez 97 que eu estou aqui toda vez corre água então eu espero que melhore não fique só assim no começo espero que chegue ao final Esse trecho que essa rua que é Francisco Barbosa ela daquele tempo de chuva chega a lagar essa localidade? Eu andei de canoa aqui nos anos 2000 isso aqui era pura água e peixe Peixe aparecia? Isso aí pegava tacunaré tubarana e como é que fala os peixes eu conheço mais os peixes do goiás mas aqui é inclusive Essa região norte é mais conhecida o tambaquê então estava para pegar um peixe e levar para dentro de casa para fritar para comer para a família O que mais acontecia aqui era o negro estava afiando era água pura Uma coisa que não esperava que ia acontecer mas agora começou a acontecer essa obra onde você pegava a peixe hoje está vários caminhões para fazer essa obra estão trabalhando Com certeza eu estou vendo o que eu não tinha visto agora vamos torcer que termine Começa o começo o mês e a finalização o fim para vocês que são moradores o fluir dessa obra Eu espero que sim que pelo menos começou a estar com uns 30 dias aqui já 40 dias já fez muita coisa E é uma obra é um serviço de qualidade é uma é uma obra de grande proporção e dá para perceber pelas imagens que essa adrenagem ela é bem funda É não é isso aqui é uma obra obra cara que a gente conhece de obra sabe que é uma obra boa pode demorar fazer mas se fizer terminar é de primeira qualidade o serviço Nosso nome É José Qual a sua opinião a respeito dessa obra que está acontecendo nessa localidade Eu acho que é uma obra muito boa é uma obra boa eu acho que vai ficar muito bom essa rua agora com essa drenagem não vai acabar o alagamento das ruas dessas outras vai acabar Vai trazer melhoria para os moradores Com certeza agora vai melhorar A rua aqui é Barbosa a principal rua que dá o acesso para cortar para cá é uma moré vem Pernambuco vem América Central América do Norte então toda essa localidade essas ruas vai trazer um vai trazer aquele aquela segurança essa quando nós sabemos que quando que chove aquela água muitas vezes acaba entrando para dentro de casa É acaba assim mas agora com essa obra aí vai melhorar né Só alegria Agora só alegria né para comemorar a obra Gaspasão Thiago essa obra tão inspirada por parte de moradores daqui dessa localidade desse bairro qual o benefício que vai trazer para vocês? É muito muito mesmo porque isso aqui vai tirar essas águas daqui tudo no inverno isso aqui é tudo alagado para cá para cá carro baixo não passa moto tirando fazendo essa galeria é uma benção porque tira toda a água daqui quantos anos você mora nessa localidade? eu moro tem sete anos que eu moro aqui agora que vai ter uma obra dessa a ansiedade aquela expectativa para ter com medo dessa obra muitos anos e muito grande por parte de vocês finalizando essa obra é só alegria é só felicidade é porque isso aqui sempre prometia de arrumar nunca arrumava a caia de verde fez buraco aí não arrumou nada é para dar aqui ainda tem a vala ali no período da chuva do inverno quais eram as condições que ficavam essas ruas? só água e lama até para entrar aí em casa é dificuldade mas dava para dava para andar quando chovia ou dava com dificuldade a água havia até nas canelas ou era no joelho criança mulher era difícil de andar aqui motivo de alegria agora é só muito bom Deus abençoar que sai direitinho vai melhorar bastante 100% você está assistindo programa do Fogaça no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira e o programa do Fogaça esteve participando ali da entrega de quase 2 mil casas pelo governo do estado de Rondônia e você vai conferir como foi esse evento ali na zona leste de Porto Velho confira terceiramento da placa alusiva à entrega das unidades habitacionais do residencial Morar Melhor Porto Velho no programa Minha Casa Minha Vida será na contagem 3 2 1 está inaugurando no residencial Morar Melhor Porto Velho aplausos família aplausos todos nossos futuros moradores quero aqui para poder falar brevemente a vocês moradores e moradoras dos 1696 moradias que vão receber a sua chave que o governador Daniel Pereira que há pouco tempo assumiu conta com a bancada do Senado da Câmara deputados federais e senadores para que a gente possa entregar ainda todas as 800 unidades ou 800 moradias remanescentes porque hoje eu vejo que o sorriso do governador Daniel é muito grande para essas 1.700 famílias que estão aqui mas tenha certeza que as outras 800 que estão aguardando aguardam ansiosamente para que a gente possa entregar as chaves assim como temos também outros conjuntos habitacionais aqui na cidade de Porto Velho no estado de Rondônia o senhor tem em nós do governador Daniel um apoiador do Ministério das Cidades para que a gente possa o mais rápido possível entregar todas as moradias que estejam disponíveis aqui para as famílias do estado de Rondônia a bancada federal sempre tem correspondido trazendo os investimentos para Rondônia tanto faz para a saúde para a educação para a segurança pública como para a habitação também dando dignidade às famílias de Rondônia já foram mais de 20 mil moradias entregues nos últimos 4, 5 anos para Rondônia esse é um conjunto aqui maravilhoso onde as pessoas vão ter dignidade e morar melhor aqui neste condomínio a prefeitura a prefeitura de Porto Velho dentro de suas possibilidades irá apoiar este empreendimento principalmente com a necessidade de implantação de uma creche e de uma escola aqui nas imediações isso contribuirá muito para a qualidade de vida dos senhores e principalmente das nossas crianças pois pela localização do empreendimento a nossa estrutura educacional neste momento não tem condições de atender com a presteza e com a qualidade que as nossas crianças precisam que merecem eu vou encerrar a minha fala por aqui porque nós temos outros oradores e eu tenho certeza que os senhores já estão esperando há um certo tempo um grande abraço um bom resto de feriado um grande abraço a todos vocês obrigado pessoal e hoje a gente consegue trabalhar essa situação com a entrega desse empreendimento que é um empreendimento de 2.512 unidades das quais nós estamos fazendo uma parcial de 1.696 unidades hoje aqui após essa solenidade as pessoas receberão a chave dos seus imóveis e até outubro mais unidades serão entregues é desse empreendimento até o final de outubro nós queremos fazer a entrega de mais 816 unidades aqui nesse empreendimento e ainda mais as restantes do Cristal da Calama nós temos mais 975 no Cristal da Calama e 1.200 no Orgulho do Madeira para ser entregue ainda até outubro isso uma parceria do governo do estado com o governo federal é isso é o programa Minha Casa Minha Vida em parceria com o programa Morada Nova do governo do estado que contratou mais de 20 mil unidades em todo o estado então nós estamos já fechando a entrega dessas 22 mil unidades até o mês de outubro eu quero que você ministro Gilberto que começou aqui e plantou essa semente do Morar Melhor possa também fazer esse compromisso com as famílias que a gente entregue a creche que a gente entregue a escola mas que a gente entregue também o cuidado da saúde para bons familiares eu quero aqui acreditar que nós vamos ter a escola nós vamos ter a creche mas nós também vamos ter comunidade básica de saúde para que aqui os que morarem ou morarem melhor os que habitarem aqui na sua nova casa contem com os equipamentos sociais contem com o governo federal aqui já foram investidos mais de 160 milhões de reais mas nunca é o bastante quando se trata de escola de creche e da saúde do nosso povo parabéns a vocês familiares que Deus os abençoe e muito obrigado eu quero aqui então só fazer uma intervenção que o ministro está querendo dizer aqui da saúde que nós vamos assinar a autorização da unidade básica de saúde para o Morar Melhor ele não só atende o pedido mas autoriza na hora para o bem de vocês olha que alegria o que o romã a o o o o o o o o o an Obrigado. Com o coração de Rondônia, é uma alegria enorme chegar até Giparaná e região. Ainda mais agora que a TV Gazeta Rondônia se tornou a primeira do estado com sinal digital, 100% Full HD. Esporte, jornalismo, entretenimento. Tudo com a melhor qualidade de imagem e de som. Sintoniza a TV Gazeta Rondônia. Fica com a gente. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A Soparia Bom Sabor é um ambiente claro, limpo e familiar, que serve grelhados, caldos, canjas e sopas variadas. Caldo de pinto, caldo de mocotó, sopas e carnes ou charque com legumes, sopa de feijão, acompanhamentos e o tradicional pudim de leite como sobremesa. Soparia Bom Sabor. Rua Almirante Barroso, após a Guarabara. Você está assistindo o programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E o programa do Fogaça, em parceria com o Laurence Pataca, das Belezas de Rondônia, hoje apresenta as finalistas do concurso Rota das Águas, que vai ser realizado ali no distrito de Jaci, Paraná. Confira quem são as finalistas desse concurso aí, que movimentou os balneários da nossa cidade de Porto Velho. Assista agora, Beleza Rondônia, com o fotógrafo Laurence Fabiano. Beleza Rondônia, com o fotógrafo Laurence Fabiano, com o fotógrafo Laurence Fabiano. Beleza Rondônia, 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 com o fotógrafo Laurence Fabiano. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se aproximamos pelo período eleitoral porque a classe busca conhecer as atividades que estão sendo realizadas e nós ficamos muito tempo sem a nossa sede, onde o sindicato sempre funcionou. E agora o governador Daniel Pereira autorizou o sindicato a votar para o espaço. Então nós estamos, no dia 25 de julho, teremos a eleição para a nova diretoria do sindicato. Como que vai ser? Vai ser quantas chapas? Chapa única, até porque ela é composta de 29 membros. E se somarmos os jornalistas aptos a votar, não daria para compor mais de uma chapa. E, presidente, qual é a perspectiva do sindicato perante essa decisão do STF, completa quase 10 anos? Como que o sindicato vê essa situação dessa decisão do STF? Foi uma decisão que, para nós que vivemos aqui na Amazônia, onde os cursos de comunicação social chegaram há pouco tempo, foi uma decisão positiva, porque muitos colegas atuavam há décadas e não tinham segurança para fazer o seu trabalho. Então, com a decisão do Supremo, todos os que atuam na imprensa puderam se regularizar, só não fizeram isso quem não quis, e só não fez isso quem não quis. Então, para nós aqui desse fundão do Brasil aqui, foi muito bom. Foi boa a decisão do Supremo. E quais as ações que estão sendo feitas aí pela diretoria atual do sindicato? O Supremo acabou de anunciar aqui, antes de começar a entrevista, sobre a área do sindicato. Como que está essa situação aí? O sindicato, na administração do prefeito José Guedes, isso já há quase 30 anos, ele ganhou uma área de 1.500 metros quadrados na Amazônia. Avenida Amazonas, um pouco antes da Avenida Mamoré. Uma área muito boa, 25 metros de frente por 60 de fundo. Essa área, ela foi murada, foi construída a casa do jornalista ali, foi construído um chapéu de palha muito grande, e veio um empresário aqui da nossa cidade, invadiu a área, destruiu tudo, e nós tivemos ainda, ainda na administração do ex-presidente Marcos Gritzmaier, nós tivemos que acionar o judiciário, buscando recuperarmos essa área dos jornalistas. E agora, em agosto do ano passado, transitou em julgado, depois desse empresário ter recorrido até a última instância. Então, o sindicato hoje tem a sua área de volta, e nós estamos acionando o judiciário agora, para que esse empresário indenize o sindicato, os jornalistas, o prejuízo que ele causou ali. Presidente, hoje como que faz, por exemplo, a pessoa, ela não tem o curso de jornalismo, mas ela atua na área. Como que ela faz para se filiar ao sindicato? Olha, hoje o que o Supremo decidiu é que você não pode exigir muita coisa. Mas o mínimo que nós exigimos desse candidato a registro é que ele atue em algum veículo da imprensa. Ele atuando, então, aí tem uma relação de documentos simples, e aí fazemos junto ao Ministério do Trabalho o registro desse profissional e, posteriormente, providenciamos a carteira da FENAG, que é o único documento válido no Brasil para o jornalista. Esse foi o presidente do CINJOR, Carlos Alencar, para o programa do Fogado. Se quiser deixar uma palavra final aí aos jornalistas, quem está nos assistindo, para que se fie à vontade. Eu gostaria de conclamar os jornalistas para que, a partir do final do mês de julho, já com a nova diretoria, se aproximem do CINJOR, venham trabalhar juntos com aquele que for eleito presidente, ou aquela que for eleito, e vamos somar esforços para a gente melhorar o entrosamento entre a categoria e buscar os direitos que os jornalistas tanto merecem. Você está assistindo o programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E aí, amigo churrasqueiro, chegou a hora de torcer e botar em prática, todos os rituais da sorte, para curtir e comemorar. Eu vi aqui, que ritual para vocês, é sempre reunir amigos e a família, para um bom churrasco. Tem gente que até beija a sogra, quem não convida o amigo pé frio, aquele que sempre usa a mesma roupa velha, e cheia de história para contar. Como o nosso amigo churrasqueiro, Rafael Miranco, que sempre usa uma camisa que ganhou do seu avô, quando o Bebeto fez aquele gol com o passe do Romário. E é por isso, que eu estou assim ó, usando a minha velha camiseta, para dar sorte, para torcermos junto, e poder comemorar. E para o jogo terminar bem, tem que começar bem, assim ó, com uma costela na cerveja, com a gessal churrasco. Você pega uma boa costela, certo? Bonitona, como essa aqui ó. Aí você reserva, e vamos preparar nossos ingredientes, costela na cerveja, vai cebola, para fazer um marinado muito bacana. E para você não ficar chorando aí, beberrão, igual o meu cunhado, tem uma dica bacana, para você descascar a cebola. É só deixar a cebola na geladeira, ou cortá-la em água corrente, certo? Que ó, você não chora não. Então vamos lá, você corta ela em anéis, tem que ser um anel bacana, assim, de um dedo mais ou menos, ó. Aí você desmancha, bota aqui, reserva aqui, nesse recipiente bacana aqui. A gente está usando aqui, duas cebolas grandes, para 4 quilos de costela, mais ou menos. Se a costela for maior, mais cebola. Vamos descascar alho também, e uma dica, para você, isso foi minha avó que ensinou-me, uma maneira bacana de descascar alho. Pega uma faca, dá uma amacetadinha assim, ó. Aí você vem, corta, ó. A casca solta, com muita facilidade, ó. Descascou o alho, agora você já sabe descascar alho. Aí você corta assim, ó. Alá churrasqueiro, em lâmina, para soltar o buquê. Que legal, show de bola, olha isso. Vamos colocar aqui, junto com a nossa cebola, em anéis. Que coisa mais linda, mas tem mais. É na cerveja. Olha aqui, olha que espetáculo disso. Agora vai ficar bacana, você vai usar as de sal churrasco, em dois momentos. Para costela, de quatro quilos, você vai utilizar, duas colheres agora, de as de sal. Vai pegar a costela, que estava aqui, reservando, descansando. Agora você vai tomar um banho de cerveja, garota. E vamos colocar essa marinada aqui, ó. Todinha em cima dela, ó. Cebola, alho picado, e a cervejinha. Ela vai ficar tontinha e tontinha aqui, mas vai ficar muito saborosa. Nós vamos deixar marinando aqui, com essa maravilha, por duas horas. Aí você vai pegar, aquela cebola do marinado, e fazer uma cama, para ela ir descansando aqui, ó. Aí você vai pegar a nossa costela, botar para descansar aqui, aqui na cama. E para o seu churrasco, terminar bem, tem que começar bem. Ou seja, tem que usar as de sal churrasco. É mais que sal, é muito mais gostoso. Você lembra, que a gente no comecinho da marinada, utilizou duas colheres de as de sal? Porque para cada quilo de carne, uma colher rasa de sal. Então a gente vai usar as outras duas colheres aqui. Está toda com a cama em baixo, agora a gente vai fazer uma cama, muito bacana aqui em cima. Mais alho desse lado aqui, ficou mais cebola lá. Olha o espetáculo dessa costela! Imagina ela assada agora. Aí você vai pegar, dá várias voltas aqui, ó, com papel alumínio, vai envolver muito bem. Aí você vai pegar o papel alumínio, virar desse lado aqui, para fechar toda a lateral dela. Você dá umas três, quatro voltas. A dica, é ficar bem fechadinho. Porque a costela solta suco, a cebola solta suco. E ela dando assim, toda embaladinha. Braseiro nela! Oh, trem que ruge! Costela, é uma carne que não pode ter pressa. Nós vamos colocar aqui, braseiro fraco, 60 centímetros da brasa, por 4 horas. Essa hora, você tem que pegar com muito cuidado, porque tem suco, tem gordura. Agora, a gente vai abrir, e ver aqui. Oh, que cheiro maravilhoso! Oh! Oh! Nossa! Cerveja com aquela cebola! Essa marinada, é impressionante! Aí, a gente vai tirar, essa marinada aqui de cima dela. E leva para a churrasqueira, só para dar uma dourada nela aqui. Braseiro médio, 40 centímetros da brasa. 10 minutinhos de um lado, 10 do outro, e tchap nela! Um trabalhão danado! Você tem que estar aqui, para sentir esse aroma. Olha, essa costela, olha isso aqui, olha a maciez. Gente, que brincadeira! Você já fez uma costela assim? Que espetáculo! Que churrasqueiro que se preza, né? Olha, a maciez. Bom! Muito bom! Supimpa! E para o teu churrasco terminar bem, tem que começar bem. Ou seja, tem que usar de sal churrasco. Que é mais que sal, é muito mais gostoso. Vamos recomeçar aqui. Quase que escorreguei aqui, rapaz. Gostei não. Está tranco em mim. Zora-se, daqui a pouco, mais um trabalhou. Não é, ficou ruim. Fala, seu diretor. Bebe cerveja, olha isso. Mas eu não fiz a cama. Estou de novo. Vai comprar mais. Passou a brilhantina hoje de novo, Julio. Enquanto isso, cerveja nela. Se aí, seu diretor corta ou aproveita. Vamos lá. Nossa, o cheiro está maravilhoso. Está bom, né? Só que eu não falei que é braseiro médio. Vamos falar de novo. Você está assistindo o programa do Fogaça. No oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Quanto sem funciona, você vai sentir tudo sobre um anxious. Esteban notou. Um espaço amanhã. Tudo bem. Antes da água a água. É verdadeiro, evidentemente, não constaam que o tremores galores ihrsenор de energia irem de vez em mim. Ou já somos 4ANs milhares. Agora aqui nós já vamos ver a parte dos bloques do outro. adhere todas as palzas. E com c guided zamestras do negócio sigam ser deícia exprível em mim. A CIDADE NO BRASIL 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 Já teve algumas encostadas ali Foi pouca, mas já teve já Então tem que ter muito cuidado Principalmente quem vai passar nesse movimento aqui Tem que ter cuidado redobado aí Muita atenção Você é comerciante, tem a sua casa de ração ali Aqui bem na esquina Agora eu pergunto para o senhor Como está o movimento? Aumentou, caiu? Qual a expectativa depois que terminar essa obra? Olha, a gente espera que quando terminar melhore Porque agora caiu mais de 50% Ficou muito ruim de encostar E não tem como as pessoas encostarem Então fica difícil A gente está bem complicado o negócio Está ansioso para o fim dessa obra? Ah é, eles pediram 15 dias Que iam passar só aqui Mas espero que seja só em 15 dias mesmo Porque eles já mudem de novo Então 15 dias é a conclusão da primeira etapa já? Desse desvio aqui, ó Do desvio deles aqui Aí eles falaram que era 15 dias Mas eu creio que eles não vão fazer em 15 dias não É muito pouco tempo Muito pouco tempo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto